Oi gente, eu ganhei uma cama e hoje o vídeo eu vou mostrar essa cama pra vocês. Ela é maravilhosa, perfeita, eu sempre quis uma cama assim, quer dizer, eu nunca nem tinha pensado em ter uma cama dessa, gente. Ela é muito boa, muito grande. Então, a minha mãe, ela pegou, comprou uma cama pra ela, aí ela resolveu me dar a antiga dela, que no caso é essa que eu vou mostrar pra vocês. Ela comprou uma menor, porque ela não gostava muito, ela não gostava dessa, porque é de mola e ela faz muito barulho. Aí ela não gostava dessa cama, comprou uma melhor. E eu não achei nada ruim, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, olhando assim, nem parece ser tão grande, não. Vou deitar aqui na cama pra vocês, só pra vocês escutarem o barulho que ela faz. Ó. Toda vez que você se mexe, ela faz um barulhíssimo. Uh! Uh! Por isso que minha mãe não gostava dessa cama. E ela me deu. E eu amei, amei. Gente, o vídeo foi esse, só pra mostrar a minha cama. Se vocês gostaram, clique no gostei. Se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau! Uh!